Hoje também é o Dia Internacional dos Museus. E para celebrar a data que foi criada para chamar a atenção sobre a importância dos museus, nossa equipe visitou dois deles aqui em Florianópolis. E olha, tem muita história, muita coisa bacana por lá. Confira na reportagem de Marcos Franzoni e André Viero. Em meio ao vai e vem do centro da capital, com a Catedral e a Praça XV como vizinhos, tem um museu, num palácio Cruz e Souza, que é por si só uma peça de museu. O prédio é de 1898. Na fachada, cada detalhe, cada obra de arte é um pedaço de história, tudo conservado como era nos primeiros anos da República. O vitral, a arquitetura externa, a gente tem esculturas e uma série de bens que vem assim a valorizar e tem o seu sentido. É um palácio de um período que a República está se instalando no Brasil. Então ele é um bem arquitetônico muito importante para a cidade e para o Estado como um todo. O palácio virou museu em 1986, vai fazer 30 anos. Antes era o centro da administração estadual. Por essas salas foram decididos os destinos de Santa Catarina. Nessa mesa ainda posta, governadores e convidados se reuniam. Durante muito tempo, aqui viveram e despacharam os líderes estaduais. Quando virou museu, a ideia era reunir aqui aspectos da história política de Santa Catarina. Mas só de política não se vive e as portas também se abriram para outras nuances da história catarinense. Não há lugar no Estado em que se respire tanto o passado dessa terra. A nova ordem aqui no Palácio Cruz e Souza e nos museus em geral é acabar com o estigma de que essas são instituições que tratam apenas do passado. O que os museólogos querem é aproximar o povo de temas do presente e utilizar as novas tecnologias para tornar as exposições cada vez mais atraentes. O esforço é grande. Exposições temporárias vão e vêm, sempre com novidades. Lá fora, no jardim, há quem utiliza o espaço para aulas de Kung Fu e Yoga. Aliás, o jardim está sempre aberto, junto com o museu, de terça a domingo, sempre a partir das 10 da manhã. Hoje, o museu, além de ser um espaço de preservação de objetos e de narrativas históricas de determinada região, eles também são colocados como espaços dinâmicos. Se aproximar do tempo que ele está no presente, pensar em Florianópolis, por exemplo, a gente tem a renda, a gente tem a pesca, tem determinados grupos culturais na cidade que o museu está aqui na confluência disso. Ele tem que agregar, ele tem que valorizar essas manifestações culturais. A Fundação Catarinense de Cultura administra outros cinco museus, mas são quase 400 deles por aí que recebem o mesmo apoio logístico. No Centro Integrado de Cultura, na Beira-Mar, funcionam dois, o Museu da Imagem e do Som e o Museu de Arte de Santa Catarina, criado em 1949 e que está neste espaço desde 83. É referência para artistas locais, nacionais e internacionais. O nosso espaço expositivo está preparado hoje para receber qualquer exposição de grande porte, seja ela nacional ou internacional. A gente tem muita coisa grátis, tem que entrar no nosso site, tem que se informar. Não tem mais desculpa para o pai dizer que eu não tenho onde levar meu filho porque tudo é caro. Nós estamos com programação, estamos trabalhando para que a gente possa trazer novas programações para cobrir os dois sábados que ainda ficam vago durante o mês. E a nossa intenção sempre é programação gratuita para as crianças. E aí E aí E aí E aí